Fala pessoal, hoje eu estou aqui para mais um vídeo, Samuel Prevídeo, e hoje nós estamos aqui nesse jogo aqui que eu gosto muito E eu estou com uma ideia aqui de zerar o jogo, não zerar né, jogar algumas fases com só um boneco, então bora para o vídeo Vou escolher a fase de, deixa eu ver aqui, a do, para ver se eu consigo, essa aqui da, você encontrou um campo dos líderes da elite, dos inimigos, destrua as estruturas da elite, colinas congeladas, é o nome da fase Estou com um hacker, tá pessoal, não, mas não é hacker de força não, é hacker de dinheiro mesmo, hacker de dinheiro Isso vai me ajudar um pouco se eu, assim, perder um boneco né, e só um boneco cara, e eu vou controlar ele, não vou deixar ele sozinho de jeito algum Calma aí pessoal, bora Deixa eu ver se eu não tem, eu tenho que proteger meus maneiradores também, porque se eu perder esse boneco aqui já Eita, 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 eita Vou acordar só de um aqui Acertei, acertei um Escudo Ai, ai, pera Tem muita pessoa, tem muita pessoa Pou Tá Tô indo bem até agora, mal, quer dizer Ai, se eu morrer, cara, eu tenho que comprar outro boneco, isso é ruim Demais Não vai dar pra comprar, vai comprar isso Ah, tô pensando aqui em comprar um gigante, pessoal Ah Tá, 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 agora tô eu próximo, meu filho, corre não Corre não, meu Ah, vai, que correr, pessoal Puxa Não, não entendi Deixa eu dizer que correr Eu tô com uma armadura aqui de gelo, né Que é melhor Senão vai ser muito difícil, pessoal Tá, eu peguei pra outro lado aqui, ó Tem que quebrar a torre deles, senão eu vou vir direto, pessoal Então, ó Ó, pessoal Ai, merda Tem que matar as pelas de ouro Ai, 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 foi Vou morrer, vou morrer, vou morrer Isso Mata logo Tem que matar os mineradores, mano Acho que Matei Ah, vou morrer Recupera a vida Já tô minerando aqui, ó Tá tudo bem Até que eu tô morrendo Isso Bora, vai, vai Isso, recuperar Ah, agora Você quer fugir Ai, pessoal Tá muito difícil Seguir Tá Tá, vou ter que matar as caras aqui igual eu, ó Matei, isso Um pouco de paz Ah, vai fugir Sacanagem Tá, tem que quebrar Foi assim, né As caras também não aceitam Perder Agora vai ser a ajuda de help Tem que matar as meninas do, vai Aí não vai ter nada Mete essa maneira aqui, ó Tá, calma aí A gente tem usado isso há muito tempão Tá Tá, a pessoa aqui Tá, ajuda 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 Ajuda, tá Vai Isso Tô recebendo muita Ajuda Corre, corre, corre Mano, eu vou comprar um gigante pra mim, mano Se eu morrer aqui Ai Tô farmando o dinheiro, pessoal Ai Escudo, 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 escudo Escudo, escudo Não perde não, perde não Se é o único você que tem, cara Se você Vai, vai Isso, maluco Vai Vai ter De raiva Não, não, não Vai Vai Me ajuda Mano Tá me encerrando aqui com o gigante Vai, tira, tira Tô chegando Fleta Ih, matou o gigante Eu não sei o que queria Não, não, não Não, não Que cara é esse Eu comprei ele Eu comprei Tá, tá, tá Deixa ele ir Vou me ajudar um pouco, vai Nesse Qual era o poder dele O que ele faz Eu tenho ele Não sei porquê Que eu ganhei aqui, pessoal De um evento, cara Eu botei aqui Com o cara E ganhei isso do nada Vai Tá, pessoal Tô sobrevivendo até agora Tô surpreso Por isso Matar os mineradores Tô minerando ali Se o cara me deixar um pouco em paz, né Tem como fazer isso Vem aqui, ó Por trás Ah, tá E Cidadão Vai, entra Tem que fazer Vai Isso Então aí, gente Vou sair daqui Que não dá pra ver nada Tá, matei todo mundo Dele Morreu Morreu Vai Toma Isso, pessoal Com um boneco, cara Vocês não estão demorando muito Vai Isso Hum Os caras Os caras nem estão vendo mais Vai Foi Aê Mano Isso é possível Isso aqui é possível Isso aqui é possível Pessoal Isso aqui é possível Então é esse O vídeo Pessoal Espero que tenham gostado Desse seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo Que eu saio cada dia Então Tchau